Sejam bem-vindos ao Rota Natureza, no vídeo de hoje iremos trilhar por um dos roteiros mais famosos da Patagônia Argentina, conhecendo a trilha da Laguna de Los Três em busca do Monte Fitzroy, na cidade de Euchauten. Saímos de Eucalafate bem cedo, em direção à capital do trekking, na Argentina. O transfer sai de Eucalafate às sete e meia da manhã e percorre 220 quilômetros de incríveis paisagens até chegar em Euchauten, com uma duração de três horas de viagem. O tempo disponível para você fazer as trilhas da região é de cinco horas, então se programe bem e saia para o passeio assim que chegar na cidade. A trilha até Laguna de Los Três é de 10 quilômetros de ida, mas com o tempo chuvoso, resolvemos fazer a trilha até a Laguna Capri e a Cachoeira Secreta, com um total de 12 quilômetros para ir e voltar. Começou galera, agora sim, estamos sentindo a Patagônia de fato. uma das trilhas mais belas até o Monte Fitzroy. Ali atrás, o vento é muito forte, tem uns respingos de água, então hoje está muito frio, tem condições de chuva, vento, ou seja, Patagônia extrema até o Monte Fitzroy. vai ser adrenalina pura, pegamos ali umas meriendas, estamos preparados, equipados e é isso. Partiu! Partiu! Todos esses pacotadinhos aqui para conquistar a montanha. Vamos lá! Calma! Olha o vento empurrando a dele, deslizando. é um barro de lodo. É uma cidade que ele já tem, capital do trekking, da Argentina. Estamos no primeiro ataque aqui, na Laguna Capri. Se liga só no vento. É por isso que eu digo, não interessa ser 2 quilômetros, você é 12 quilômetros. Ah, amo, amo, tá tranquilo. Primeiro quilômetro é subida, depois vai ter ali uma área mais plana que é a Laguna, mas já serve. Só para arrastar no banho. Pelo menos a volta, o salto vai ajudar. 1 quilômetro de 10, vencido! Vamos lá! Olha a felicidade! Partiu! Péssima, vamos lá! Vai! Paradinha para descansar, né? O cara não é de ferro. Estamos aqui em um trecho de ladeira. Olha lá o ônibus. Vamos lá! Passando aqui. Aqui assim. Então vocês vão ter uma noção do quão grande nós estamos. Estamos alto. É, é alto. Tardeu! É isso. Vamos embora, que ainda tem chão. Estamos ainda na metade da subida. Ai ai! Uma pena. Continua nublado. Não! Vai abrir, vai abrir. Vai abrir. Vamos ver os Pixfroy. Tomado de neblina agora, filho. Vai dar certo. E o vento aqui está vindo de um vento. Ae! Dois quilômetros! Mentira, doido! Tem como não! É porque é subida, né? Aí está ligado. Já andei cada dois quilômetros por baixo, por baixo! Nada! Vamos embora! Bora que a Patagônia nos espera! Tururu! Quase quatro quilômetros aqui de trilha, estamos chegando já no nosso primeiro destino, a Laguna Capri. Estamos passando aqui por um bosque de final de inverno, onde está tudo bem seco. Então aqui quem vem em outros períodos do ano, isso aqui fica tudo verde, é uma floresta bonitona. Estamos aqui já do ladinho da Laguna Capri, finalizando o trecho de subidas. Agora está bem mais tranquilo, andando para acelerar o tempo, estamos com uma hora de trilha em média. Galera, olha lá! Quilômetro 4, após aqui o bosque, tem um banheiro. Tem umas placas dizendo que não pode aqui fazer xixi nem cocô na área de mata. A gente já viu aqui alguns animais, raposas, uns coelhos passando. Nós estamos chegando aqui na laguna, está bem aqui embaixo. Estamos chegando aqui na primeira laguna, a Laguna Capri. Olha só o visual. Ui, muito show, cara! Chegamos, galera! Laguna Capri, caminho aqui do Monte Fitzroy, Laguna de Los Tres, Penielo e Chaten. Muito bonito, cara! Muito bonito! Estou errando espanhol já! Agora a Patagônia muda. Um dia eu vou a passar um sol muito bonito, um beijo de moreno. E agora está aqui. Um disto de vento, chuva, defina aqui nas montanhas. Mas está bonito também. Parada aqui pra descansar o fogo, né, nem dá, né, aí entra, após aqui nós vamos por uma cascada escondida ali, nos miradores e vamos torcer, vamos pegar o Fitzroy. Parada pro lanche, na beira do lago, um piqueniquezinho, estamos esperando o Fitzroy aparecer, vai dar certo. Ventos ao frio, Matt, hoje tá com um grau aqui, aqui em cima da montanha deve estar, talvez negativo com esse vento todo aqui, então, lá pra lá. É isso aí, a Patagônia é extrema demais, é uma sensação única, comprei minha camiseta tinha já da Patagônia pra usar no Brasil, que é incrível, muito show, muito show, é isso. Galera, o tempo tá cada vez pior, tá fechando muito, tem que estar congeladíssimo aqui, mas nós vamos finalizar com uma cachoeira, aqui pertinho da Laguna Capra, caraca, muito forte. Estamos chegando já e vamos retornar, estamos na base aqui dos 5 quilômetros já. Chegamos no nosso ponto final, pegando uma cachoeira aqui em Plana Patagônia, muito frio, chuva, o Fitzroy tá aqui, eita, coberto, que neblina, muito show, uma pancada grande, viu? Patagônia sempre surpreendendo. Trecho final, que era subida, agora que eu tô descida, continua tudo fechado, Denise, ele já tá toda encharcada. A Patagônia é um peixe, 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 o que ele está? Ah, é um peixe. Ai, é um peixe. Tem que ser um peixe, mas eu sou um peixe. Eu sou um peixe, quando eu estou arrependido, porque ele tem que me dar as coisas que eu sei do nosso peixe. Mas eu vou falar para vocês tudo que é rádio, é, morreu tudo, chuva muito, encaixada, rádio não é bom, é só uma dúvida de passageiros, do início ao fim. Isso mesmo, ferro aqui bom, ferro aqui na trilha, esse país feliz. Vamos embora. E esse foi o vídeo mostrando um pouco da trilha inicial da Laguna de los 3, conhecendo a Laguna Capri e a Cachoeira Secreta, diretamente de Fitz Roy, na Argentina. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, ainda tem muita natureza pela frente. Tchau.